Abriu a jaula, então soltaram os leão Daqui de dentro, um só sai, o outro fica no chão Garrafinada vai tomar, pote na jugular Bota pra dormir, finalizar e faz babada em descerrado Então o cunho fechado, espírito focado, mente e corpo blindado Olhar fixo no adversário, é jogo de xadrez, na gaia Prau, prau, então vai, fecha a guarda Esquerda, direita e prepara a montada Ganhar ou perder, aí luta é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz E proceder nunca, render-se jamais Chute, soco, sangue e saliva Ganhar ou perder, luta é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz E proceder nunca, render-se jamais Já nasci de kimono, tatame, é meu berço, parça Na mamadeira o empa, segura, as fraldas é faixa Bem-vindo ao meu mundo, pra vencer vai ser mó uva Treino difícil, luta fácil, esse é o lema Abriu a jaula, cai pra dentro Não trema, não trema Pra muitos o chão fim Pra nós é o início MMA Esse é meu vício, it's time, it's buff Eu digo a fé, tem mil depois Se o portão fecha, já era, não tem migué Só quem é, fica de pé Sem chance pra ator Vamos ver quem é zika E quem é os falador Ganhar ou perder, luta é minha vida Fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz E proceder nunca, render-se jamais Nas cicatrizes do corpo e orelha amassada Meu esquadrão é classe A Equipe de elite Caiu pra dentro o feat Tipo seis chance pros bad feat T acamo é oceano E Sando o Barack A que poucos sabem nadar Se afogam no chão, de pé uma muralha, um rolê com pressão Atropelando quem vier, no veneno eu sempre tô Superman, Punch, Kimura, dobro leg, torção, crowd pound, army lock, jab Estamos na guerra, mas defendemos a paz, retroceder nunca Render-se jamais, ganhar ou perder, lutar é minha vida Eu fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Chute, soco, sangue, saliva, ganhar ou perder, lutar é minha vida Eu fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz Retroceder nunca, render-se jamais Armitar, o ataque efetivo Chute, soco, sangue, saliva, ganhar ou perder, lutar é minha vida Já fui treinado pra guerra, mas sou soldado da paz